De todos os amores que eu tenho, é com muita honra e com muito orgulho Grande Rio, a minha maior paixão! A Grande Rio, vem dar um banho de axé Salve, começa a gente de pé O tom doca e encolgada promete Levanta a poeira e pede A Grande Rio, vem dar um banho de axé Salve, começa a gente de pé O tom doca e encolgada promete Com a minha família, com o meu treinamento Tomar esta decisão E olha, no primeiro lugar Nosotros sempre sempre apuntamos a isso E depois, não, nenhum problema nunca Nunca muito bem com ela Hemos tenido, para que me acuerde Um, dois, três E com nenhuma de elas, o terceiro problema Sempre a melhor E eu repeti Nós buscamos isso E depois o resto, nós vamos armando Tudo está bem Os ritmos, os cortes A vestimenta E graças a Deus Todo conforto, todo contento A verdade é muito linda experiência Trabajar com essas chicas É muito linda experiência Nós adoramos a todas Eu sei que elas também nos adoram a nós E... 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 E se tem que seguir incorporando Bem-vindos a nossa bateria E bem-vindos a nós E bem-vindos a nós Como você tem sido a derrota do público em outros lugares? Porque você viaja muito Vão com a bateria em um monte de lugares E as elas levam Como você viveu a recepção do público Frente ao espectáculo Que linda das chicas Que habitualmente são brilhantes? Não, é verdade Sim que merece a ninguém E... Que levantam... Que sei eu... Não quero ser o cheiro Mas um morro que levantam Sim, sim E eles colocam tudo É um espectáculo Impressionante Como quando refinam, viste? E pedem palmas E... Não? E a gente se engancha Se engancha impressionante A verdade Que onde temos ido E temos ido Com a... O que acontece com os sambas E... E tem tudo Muito linda experiência Muito linda experiência Nunca um problema Nunca Isso de... Hoje falamos com algumas pessoas Que vieram e contávam Que o Carnaval de Valdez É um Carnaval absoluta Muito intuitivo Desde os iniciais E... Vos... Como... Como... Como crees que se pode confundir Esa divinidad Ya que em algum momento Porque... Como crees que podemos... Como crees que podemos... Justar... Digamos... Al favor de la... De la promoción de Canadá No... 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 Hay que inventarle... Sólo repetir... Respeto... Gana... Y... Yo pienso que con el respeto Ya... Ya ganamos un montón Ganamos un montón Que se yo... Un decimo... Setenta... Y por tanto... Des provides a todos... De chalas... Que todo se digo... Todos se dudo ... 在 disgustar la активla Pero... Pienso que é assim Eu quero agradecer a você e a Pina, porque até o dia de hoje, em cidades inteiras, onde não permite o corpo reverso no Carnaval e poder agravar o estado de Carnaval. Não, não, os agradecidos somos nós, por convidá-nos, por ter sempre em conta, não é por nada, mas saludá-los a Hernán e Merina, que graças a eles também é, nós somos o que somos também, ele nos apoiou muito em todos, assim que, graças a todos. Graças, graças, graças a todos. Não, não, graças a vocês, e também, igual, nos encontramos pronto, irmã, se eu quiser, a ver se sai do hipódromo, para sair, e decimos, bom, vale, graças a todos os amores que eu tenho, é com muita honra e com muito orgulho, Grande Rio, a minha maior paixão! A Grande Rio, vem dar um banho de axé, salve, toda essa gente de fé, o do amor da invocada promete, levanta a poeira e vende! A Grande Rio, vem dar um banho de axé, salve, toda essa gente de fé, o do amor da invocada promete...